Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do canal. Eu vou começar pedindo uma licença aqui até para me desculpar. Eu acabei, no último editorial, onde eu falei do Nicolas Ferreira, citando a questão do orçamento secreto e a informação, da forma que eu citei, não estava totalmente pertinente. E aí eu tomei um monte de puxão de orelha aqui e com razão, porque eu errei mesmo. Eu critiquei o orçamento secreto, porque o Lula usou um monte de orçamento secreto e eu falei, ah, e no governo passado também tinha. E a informação não foi tão completa assim. Então é por isso que eu venho pedir desculpa e explicar a situação. Inclusive, para explicar essa situação, eu vou usar essa matéria do UOL aqui para vocês. Sob Lula, a nova versão de orçamento secreto, banca obras e omite padrinho. Deixa eu explicar para vocês, só para entender que eu não me fiz claro. Tem dia que a gente não está tão bem para explicar e às vezes a gente vacila. Por isso que eu estou pedindo desculpa. É o seguinte, durante a gestão Bolsonaro, o orçamento secreto foi implementado já em 2020. E na gestão de 2020, o Bolsonaro chegou a vetar o orçamento secreto. E esse orçamento teve um grande apoio da bancada petista também. Na época, esse orçamento era chamado o orçamento de relator, ou emendas de relator. O que é o relator? O relator é o deputado. O deputado que é escolhido pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, para poder definir ali como que vai ser o orçamento. Então não é um deputado. A grande questão é que na época o Bolsonaro tinha um alinhamento maior com o Lira e às vezes ele conseguia dialogar bem mais com o Congresso do que o Lula consegue. Porque o Lula é só na compra mesmo. Então o Bolsonaro conseguia dialogar e inclusive dialogar com o relator para conseguir alguns feitos em cima do orçamento de relator, da emenda de relator. Então quem tinha o poder sobre isso era o relator e era o Congresso. Bolsonaro negociava. Era diferente. Por quê? Porque em 2022 o STF proibiu essas emendas de relator, mandou pegar quase 8 bilhões que eram dessas emendas que estavam na mão do Congresso e mandou para os ministérios do Lula. Ou seja, tirou da mão do Lira e dos deputados, onde o Bolsonaro conseguia ter uma articulação boa, e mandou para a mão dos ministros do Lula. Além do que Lula fez um aporte muito maior com isso. Ou seja, colocou muito mais dinheiro. Só de orçamento, só numa tacada que ele conseguiu incluir no orçamento, foi mais de 30 bilhões de reais que ele conseguiu incluir. Então assim, o orçamento da época de Bolsonaro era diferente do orçamento de hoje da época do Lula. E eu me equivoquei e eu meio que coloquei os dois na mesma cesta. Então, se eu erro, eu tenho que me desculpar. E é por isso que eu peço para vocês puxarem a orelha e me colocarem aqui no eixo, porque às vezes eu vou errar. Todo mundo está apto a passar por isso. Tanto é que esse ano, a prova de que está acontecendo via ministério, a liberação dos orçamentos, essa matéria foi liberada duas horas atrás da revista Oeste. O governo Lula gera tensão no Congresso ao endurecer repasse para a saúde. Ou seja, ele utilizou o orçamento secreto, endureceu, recrudeceu os recursos que iam para a saúde e aí acabou gerando um desconforto muito grande. O governo petista Lula mudou os critérios para o repasse dos recursos do orçamento apadrinhados por parlamentares na área da saúde para as prefeituras. A medida editada em portaria no dia 19 de novembro pelo Ministério da Saúde comandado pela socióloga Nízia Trindade travou as transferências previstas para o final do ano, gerando tensão no Congresso Nacional. Ou seja, hoje o controle é através dos ministérios. Essa matéria de duas horas atrás confirma isso. Então, eis aqui o meu pedido de escusas, meu pedido de desculpas, tá bom? Vamos lá. Mais uma matéria para vocês agora. Vamos citar aqui o UOL, tá? E aí, é muito bom ver a turma da esquerda sentir, às vezes, do próprio veneno. Olha só, o Ivan Valente, que é do PSOL, ficou revoltado. Ele escreveu aqui nas suas redes sociais, o Twitter dele aqui, né? Antigo X. Não. O atual X em antigo Twitter. Inaceitável. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 13 pessoas que manifestavam contra o aumento nas passagens de ônibus e as acusou de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e Direito. Mesma acusação dos presos de 8 de janeiro. Vingança ridícula e ilegal. Dá uma olhada só nessa matéria do UOL. Pessoal, a Polícia Civil de São Paulo citou os crimes de corrupção de menor, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático e Direito contra 13 manifestantes detidos nessa semana, na quarta-feira. Foi num ato, um protesto contra o aumento das passagens de trem e de metrô. A associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático e Direito são os mesmos crimes pelos quais os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro foram condenados. Um grupo com 25 pessoas estava perto da Praça da República. Essa praça fica na região central da cidade de São Paulo. E o grupo foi levado por policiais militares para uma delegacia. Doze foram liberados no final da noite, mas outros 13 ficaram detidos sob acusação de portarem objetos ilícitos. A Secretaria de Segurança Pública confirmou o caso em nota enviada aqui para o UOL. Disse que policiais militares atuavam preventivamente na região, acompanhando a manifestação, quando se depararam com um grupo encapuzado e utilizando máscaras. Desde o dia 1º de janeiro, o valor das passagens de trem e metrô passou para R$ 5,00. Um reajuste de R$ 0,60 anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas. Vamos lá pessoal, então só para vocês entenderem. O Tarcísio anunciou um reajuste, juntou a turma do Black Block lá da esquerda, foi fazer arruaça, a polícia civil chegou e prendeu todo mundo e mandou uma turma aí pelos mesmos crimes do 8 de janeiro e que parou a situação. Eu já acabei de levar um monte de porrada de vocês por causa da última matéria, mas eu vou ter que levar porrada de novo, porque eu não vou ser hipócrita, nem demagogo, eu vou falar aquilo que eu realmente penso. Eu não sou como a esquerda, então eu não vou querer que as regras do direito, aquilo que eu estudei, aquilo que eu acredito, sejam distorcidas porque o outro lado é autoritário. Eu achei bom, não vou mentir para vocês não, eu gostei de ver a cara deles e estão aplicando, quem abriu o precedente foi o judiciário, então estão aplicando a jurisprudência do judiciário, só que tanto de um lado quanto do outro é irregular, não tem nada de abolição do Estado Democrático de Direito, isso é tudo uma balela, eu critico em relação a 8 de janeiro, eu seria hipócrita em chegar aqui e falar, não, mas agora vocês têm que pegar esses caras aí, então nem lá eu acredito em golpe, nem cá eu acredito em golpe. Tá, pode bater, eu sei que eu vou levar porrada por causa disso, porque eu sei que vocês querem ver eles responder pelas mesmas coisas, mas cara, eu sou um legalista e infelizmente o judiciário errou no 8 de janeiro e um erro para mim não pode justificar o outro, tá? Então, só para deixar claro, tá? Esse é o meu posicionamento, mas que eu achei bom, eu achei bom. Vamos lá, outra questão aqui, eu falei sobre esse caso aqui para vocês, a matéria foi publicada em vários jornais, inclusive pelo Metrópolis também. Sindicalista fala em destruir Michele em live com o Genuíno, destruir politicamente e de outras formas. E o jornal Metrópolis deixou bem claro, ó, Elenira Villela disse que há necessidade de destruir politicamente e guiçar de outras formas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Não, o Supremo Tribunal Federal não manifestou, não pediu a queda das redes sociais dela, não pediu a prisão dela, não fez nada nesse sentido, não falou que é discurso de ódio, não fez isso. Mas aí eu quero que vocês entendam. Você deve ter assistido o vídeo do Daniel Penin, e no vídeo do Daniel Penin, ele foi muito claro sobre o modus operandi da mind, da choquei, dentre outras. Só que a mídia é igual. Depois desse escândalo que alguns jornais começaram a divulgar sobre um verdadeiro discurso de ódio dessa moça, o que aconteceu? Tentaram distorcer a situação. O Globo, influenciadora, denuncia ofensas e ameaças veladas de morte após post de Michele Bolsonaro. Vai vendo. A influenciadora petista, Carina Santos, de 30 anos, relatou estar recebendo ofensas machistas e xenofóbicas, além de ameaças de morte nas redes sociais, após a ex-primeira-dama Bolsonaro expor o seu perfil em uma história do Instagram. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apurar os ataques. De acordo com a Carina, que tem mais de 200 mil seguidores, nas redes sociais os ataques começaram após o dia 4 de janeiro, quando Michele postou um print do perfil da influenciadora com a legenda, terrivelmente petista, como uma boa comunista caviar, ama um dinheirinho. E aí a postagem dela estava lá usufruindo muito bem do capitalismo e a Michele fez a postagem. E agora todos os jornais estão dizendo que essa moça está recebendo ameaças por causa do print da Michele Bolsonaro, que só falou, ama o capitalismo, ama o dinheirinho, ama o capitalismo. E aí, ó, revista Isto É, saiba quem é a influenciadora ameaçada de morte após a postagem de Michele Bolsonaro. É óbvio que isso aqui é para desviar o foco da fala da outra. Michele postou um print e falou, olha, adoro um dinheirinho, como toda socialista. É diferente da outra, que a mídia não está criticando a Globo, a Isto É não fez matéria dizendo. Ela falou que tem que destruir Michele Bolsonaro politicamente e de outras formas. Então, o que eu quero escancarar para vocês é que vocês pensam que, ah, choquei, Mind, plataformas digitais, essas que fazem um verdadeiro trabalho de destruição de reputação. Nananina, não. A grande mídia é um bando de blogueirinho também tentando destruir a reputação de quem é direito. Isso aí a gente já está mais do que ciente. Vamos lá, outra matéria que eu quero trazer para vocês agora, Jornal Metrópole, de novo, do Paulo Cappelli. Matéria antiga. Mas eu quero mostrar para vocês ainda o modus operandi, não só da mídia, como das agências de checagem. O Paulo Cappelli fez a publicação de uma matéria, ainda em dezembro do ano passado, no dia 20 de dezembro do ano passado, Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões em 2023. Perfeitamente plausível. Na contramão do ajuste fiscal, governo Lula bate recorde de projetos aprovados, bateu recorde de projetos aprovados para receber via Lei Rouanet e já supera os quatro anos de Bolsonaro. Ponto. E aí eu venho com a matéria do Poder 360, também verdadeira. Lula autoriza 16,5 bilhões, maior valor da Lei Rouanet em 21 anos. Valor autorizado para captação por projetos culturais é recorde e equivale a tudo que foi liberado por Bolsonaro em quatro anos. Então esse foi o valor que Lula autorizou. E aí vem a boa e velha agência de checagem. A lupa. Adivinha de quem? Adivinha, te dou um doce. Uol. Exatamente. É falso que o governo Lula tenha liberado 16 bilhões via Lei Rouanet em 2023. E a audácia é tão grande que citou aqui a matéria do Paulo Capelli, falando que é mentira. E aí aqui eles vêm e dizem aqui, segundo a matéria deles. Verificação. Postes nas redes sociais alega que o governo Luiz Inácio Lula da Silva liberou 16 bilhões via Lei de Incentivo à Cultura. A informação é falsa. O governo Lula não liberou 16 bilhões via Lei Rouanet em 2023. No ano passado, o Ministério da Cultura aprovou 10.816 propostas de financiamento de projetos de incentivo à cultura, que chegados somam a 16,7 bilhões. Então ele aprovou. Já está tudo aprovado. No entanto, o valor efetivamente captado e renunciado pelo governo em 2023 foi de 2,3 bilhões. Meu amigo, regime de caixa, regime de competência. A desinformação é gigantesca por essa agência. E não pelo Paulo Capelli. Eu defendo aqui o Paulo Capelli. defenda a matéria do Poder 360. E por quê? Porque é o seguinte. Se foi autorizado a captação, por óbvio, esse dinheiro vai ser captado. Por óbvio, ele já entrou no orçamento. Por óbvio, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão pegar. Então é o regime de competência. E aí, o que é o regime de competência? A partir do momento que eu já destinei esse dinheiro, vai ser retirado? Eu, governo Lula, não posso fazer conta com esse dinheiro. Então, meu amigo, se caiu na conta ou não caiu na conta, a desinformação aqui me desculpa, mas não é do Metrópolis. Então, vamos ser sinceros, tá? Vamos reestabelecer a verdade, como diz o Tarsígio de Freitas. E por falar em Tarsígio de Freitas, vamos dar uma aula? Como é que se faz um trabalho social adequado para os esquerdistas, feito pela direita? Matéria do Metrópolis. São Paulo, o alto astral. A capital inaugura a primeira unidade de hospedagem social. Olha que genial. Isso, sim, é fazer a diferença. Equipamento, na liberdade, é direcionado para indivíduos que, mesmo em situação de rua, já estão no mercado de trabalho ou atrás de emprego. E isso acontece muito. O Tomé Abdu, deputado estadual, escreveu o seguinte. Agora, aqueles moradores de rua que querem realmente mudar de vida e se inserir no mercado, terão uma chance. Foi inaugurada a primeira unidade da hospedagem social para pessoas em situação de rua. No caso, o acolhimento é direcionado àqueles que, mesmo em situação de rua, já estão inseridos no mercado de trabalho ou em busca de um emprego. Inicialmente, quatro hotéis oferecem mais de 500 vagas de acolhimento. Todos passam por uma triagem para conferir o estado dos indivíduos que irão aderir ao programa. Isso é top. Isso é top. Ou seja, o primeiro passo. Sêneca já dizia. O primeiro passo para a cura é o desejo de ser curado. Então, o primeiro passo que o governo Tarcísio está fazendo é você quer sair da situação de rua, você está mais fácil de curar. Beleza, nós vamos arrumar hotéis. E hotéis bonitinhos. Olha só. Olha só. Uma espécie ali de um... Como é que chama? Um hostel. Vamos arrumar isso para vocês. Vocês vão poder dormir, tomar o banho de vocês e ir trabalhar. Ou vão poder dormir, tomar o banho, trocar de roupa e ir procurar emprego. Você tem um desejo de ser curado. Agora, o outro lado é aquele que não tem um desejo de ser curado. E esse está doente. Esse está doente. Quer um exemplo? Vamos pegar uma matéria do R7 aqui para vocês. Mulher é espancada por pessoa em situação de rua em Florianópolis. Uma mulher de 31 anos foi roubada e espancada por uma pessoa em situação de rua no centro de Florianópolis. O caso aconteceu nessa terça-feira. A poucos metros dos principais órgãos públicos do Estado. Em entrevista ao Cidade Alerta, Tainá Dalmagno conta que por volta das 22 horas de terça saía da manicure a caminho do Terminal de Integração do Centro no momento do ocorrido. Ela foi abordada por uma mulher em situação de rua que pediu um cigarro. Ela estava acompanhada de um homem também em situação de rua. A vítima relata que falou para a mulher que não fumava, mas que podia comprar um cigarro para ela. Foi quando as agressões começaram. Apesar de não ter sido agredida pelo homem, a mulher lembra dele ficar ao seu lado para pegar a mochila enquanto sua cabeça era repetidamente batida contra o chão. covardes, canalhas, doentes. Essa é a verdade. E esses têm que ser levados para tratamento. Até porque, ah, mas o homem não bateu. Tá, mas o cara estava lá intimidando. Como que ela vai reagir contra a mulher se o cara, o Brutamontes, está lá do lado dela? E isso aqui não vai ter feminista para reverberar isso aqui. todos a favor da moça que foi agredida. Não, não vai ter, não. Esse povo não tem moral. Não tem moral. Essa é a grande realidade dos fatos. Então, o que você tem que aprender e observar é que essa gente precisa de tratamento. E como é o tratamento? Digno, com qualidade. E distinguindo. Quem quer ser curado? Você quer um emprego? Você quer sair dessa situação? Você não é usuário? Vem cá. Nós vamos arrumar um hotel para você. Você está numa situação de dependência química? Vem cá. Vamos construir escolas, escolas rurais, centros rurais e vamos te tirar da rua. Só que parece, não sei porquê, que a esquerda não quer que isso aconteça. Nem o judiciário. Fazer o quê, né? É acompanhar, né? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Desculpa aí o desabafo, tá bom? Abraço.